Em terras tupiniquins, aqui neste sol caliente ao sul do Equador, a população, antes de sair chutando balde nas redes sociais ou em manifestações, deve fazer sempre uma boa pergunta. A quem interessa? Segue em curso uma desmoralização dos poderes básicos que sustentam a democracia no Brasil. Alguns querem fechar o Supremo Tribunal Federal, outros o Congresso e a insanidade chega ao ponto de exigirem o fim da polícia militar. Pois é, mesmo com todos os defeitos, o sistema tem que ser mantido e aprimorado. Olho no olho, fiquem espertos. Ruptura das instituições e do modelo constitucional só é de interesse crucial do crime, das múltiplas quadrilhas organizadas. Vamos colocar o quê no lugar? No vácuo do caos e da desordem vai assumir a truculência de quem pode mais. O caminho ficará livre para os espertalhões. O cidadão não pode cair nesta armadilha. Eis o alerta.